Na aula de hoje, nós vamos ver sobre a segmentação de bordas. Na aula passada, a gente viu sua avisação, né? Então, hoje nós vamos ver, vamos voltar aqui para o nosso livro-texto, né? E vamos ver sobre detecção de bordas. Vamos ver alguns métodos aqui de como é que a gente vai fazer para detectar as bordas de uma imagem, tá bom? Então, aqui, basicamente, é uma tarefa que a gente vai identificar objetos. Aqui nós vamos iniciar a nossa identificação de objetos, tá? Isso aqui é uma tarefa primordial quando falamos sobre visão computacional, né? Que a gente já leu anteriormente, visão computacional, a gente conseguir identificar os objetos, né? Ou seja, a gente tentar, a gente fazer com que um programa de computador identifique objetos ali em uma imagem, tá? Seja ela vídeo ou foto, correto? Então, a gente vai ver aqui, basicamente, nessa aula, três algoritmos bem simples, tá? E muito úteis e muito utilizados para detecção de bordas, tá bom? Sendo que, dentre eles, o primeiro vai ser o Sobel, o algoritmo de Sobel. Então, basicamente, o Sobel, ele é um algoritmo que ele vai trabalhar de modo... a partir de uma direção, certo? Então, a gente vai ter o Sobel de dois pontos. A gente vai ter o Sobel na horizontal e o Sobel na vertical. Como assim, professor? Então, é porque esse filtro, esse filtro de Sobel, ele vai trabalhar a partir de uma direção para ele estar detectando a borda que ele encontra, certo? Então, veja, quando a gente faz um laço de repetição para percorrer uma borda, né? Para percorrer uma imagem, o que ele vai fazendo? Ele vai na horizontal ou na vertical, dependendo de como a gente coloca lá, né? O nosso laço de repetição. Então, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com aquela... a máscara que a gente já viu, né? Ele vai ter aquela máscara e aquela máscara, ele vai estar detectando as bordas de modo horizontal e de modo vertical, certo? Então, para a gente visualizar como é que funciona esse Sobel, eu vou mostrar um código para vocês até mais simples do que esse aqui do livro, tá? Então, eu vou abrir aqui o Visual Studio. Deixa eu colocar aqui... Eu vou colocar aqui... RealceAula.py Ok. Então, eu vou colocar esses algoritmos que a gente vai ver nessa aula tudo aqui. Salvar. Beleza. Então, aqui, o... Aqui é o padrão, né? Que a gente vai utilizar. Import CV2, né? Nosso OpenCV. Depois, a gente vai fazer o quê? Importar a nossa imagem, né? Eu vou vir aqui. CV2.im.head. Ok. E vamos passar a imagem. Eu vou passar aqui o IMG. Nesse ponto aqui, eu não vou usar a lena. Eu vou usar a lena, depois a gente faz os testes aqui. Então, vamos pegar aqui a nossa velha companheira aqui da disciplina. Beleza. Carreguei a imagem. Até aqui, tudo bem, né? Até aqui a gente já viu. E aqui nós vamos ter... Vamos fazer primeiro aqui o Sobel. O SobelX, né? Ou seja, na horizontal. Então, essa minha variável aqui, essa minha imagem, eu vou passar aqui no meu OpenCV. Ele já tem a função pronta. Certo? Sobel. Nessa função, eu vou receber a imagem. A imagem dela. A imagem que a gente quer verificar, né? Eu vou receber agora aqui, basicamente, isso aqui vai ser o tamanho da imagem. O tamanho das taxadas que ele vai fazer, certo? O tamanho dos pixels ali do nosso... Que ele vai percorrer na imagem. Então, eu vou colocar aqui. CV2. No livro, acho que está 64. Eu vou reduzir logo ele para 8. Se vocês viram lá no livro, ele faz um cálculo matemático, faz uma conversão para chegar aqui. Bastava ele usar isso aqui, ó. Era mais simples. E aqui nós vamos mandar a direção, né? Então, vai ser 0 e 1. Ok. Aqui é onde eu vou estar dizendo a direção, certo, pessoal? O 0 e 1, eu vou estar mandando na horizontal. E o tamanho da máscara. K-Sizing, vou colocar 7 aqui. Beleza. Vou logo fazer aqui o Sobel Y. Veja que é a mesma coisa, eu só vou mudar aqui de onde para onde que ele vai. Aqui é 1 e 0. Certo. Então, esse aqui vai ser o Y. Ok. Então, nós já fizemos dois filtros Sobel aqui. Agora, vamos imprimir esse carinha aqui e ver como é que ele vai trazer para a gente aqui. Para imprimir é o I.M. Show, né? A função de salvar eu já mandei para vocês, né? Quem quiser salvar aí para mandar o trabalho, vocês já tem a função de salvar aí, né? I.M. Show, lembrando que no I.M. Show eu tenho que botar aqui a primeira coisa, o nome da janela, né? O in-name. E depois eu tenho que mandar uma matriz de pixels. Que é essa matriz de pixels, o Sobel X. E vamos imprimir também o Sobel Y. Certo. Então, já vamos imprimir os dois aqui. E está faltando só mais um detalhe aqui. CV2, white key, né? Que é para esperar a janela, senão ele fecha a janela e a gente nem vê. Beleza. Vamos executar aqui, vamos ver o que que esse cara vai trazer para a gente. Executou. Cadê? Ah, ainda não. Está abrindo agora aqui. Certo. Cadê? Cadê? Agora sim. Então, esse aqui é o Sobel Y. E aqui é o Sobel X. Então, veja bem que no Y, a detecção de borda, a gente vê que ela vai descendo na vertical. E na horizontal, ela foi detectando as bordas de modo horizontal. Eu vou mudar aqui essa imagem, como eu tinha falado para vocês, para uma que a gente consegue identificar melhor. Já baixei uma imagem aqui. Essa aqui, uma placa pare. A gente pode até fazer. O que vocês acham de fazer o nosso trabalho final? Um programa de detecção de sinais de trânsito. Seria legal, né? Projetinho final nessa disciplina. Então, olha. Se a gente decidir fazer esse projeto final, primeira etapa eu já vou fazer para vocês aqui. Então, nós vamos detectar aqui essas bordas. Vamos ver o que que ele vai fazer para a gente. Então, vamos lá. Executar. Acho que agora vai dar certo. Aqui, vamos ver. Certo. Agora aqui, olha. Veja bem que aqui a gente já consegue ver melhor. A gente vai ter aqui o pare. Aqui, olha. Ele está detectando na horizontal, na vertical, que é o meu Y. E nesse aqui, ele está detectando as bordas na vertical. Ok? Então, esse é o gráfico de Sobel. Tá bom? Lembrando que isso aqui é só a detecção de bordas, tá, pessoal? Então, ele só joga aqui de qualquer... Ele só me acha as bordas aqui. Então, vamos trabalhar em outros filtros para a gente testar também, né? Porque esse de Sobel, a gente vê que ele é bem tranquilo. Olha o que ele fez aqui nesse trabalho. Ele é preciso trabalhar com a imagem ponto flutuante 64, que ela vai suportar valores positivos e negativos. Depois, converter para 8 bits, né? Então, foi isso que ele fez aqui. Ele fez uma conversão e a gente já utilizou direto com 8 bits. Por isso que, às vezes... Vamos ver aqui, ó. Às vezes, a dele ficou um pouquinho melhor, tá vendo? Porque ele fez esse tratamento, né? O nosso caso, só para fim de exemplo. Então, a gente só já utilizou logo 8 bits. Então, ele deu aquela... Às vezes, ficou um pouquinho atrapalhado ali. Então, aqui ele traz outros exemplos do Sobel, né? Veja que só com aquele tratamento ele já conseguiu até a imagem ficar um pouco melhor. E ele já apresenta aqui um outro filtro, que é o filtro Laplaciano. Basicamente, a grande diferença do filtro Laplaciano é que eu vou... Ele não precisa mais de dois processamentos. Um horizontal e um vertical, como o Sobel. Ele, basicamente, vai gerar uma imagem a partir da representação que ele foi encontrando lá. Tá bom? Então, ele encontra... Ele já vai fazer essa busca pelas bordas, né? Por onde tem imagem diferente. E aí, ele vai executar aqui o filtro Laplaciano, tá? Outro detalhe também. Nessa imagem aqui do livro, ela vai estar um pouco melhor. Porque ele está trabalhando com imagem escala de cinza, tá? Você vê que a imagem é cinza. Então, a imagem cinza, ela é mais simples para trabalhar com esses filtros, tá? A imagem colorida, a gente precisa de um... De um... De um controle maior. Então, veja bem que ele já coloca aqui, ó. Ele carregou a imagem ponte. E ele colocou aqui, ó. Mudou. Color. BGR. To gray. Então, aqui ele já trouxe a imagem para preto e branco. Certo? Vocês podem fazer também nos exemplos de vocês. Que aí você já joga a imagem para preto e branco. Fica mais fácil de trabalhar com ela. Quem lembra lá de computação gráfica 1, sabe o que a gente está falando, né? Por que ela é mais simples. Quem não lembra, dá uma lindinha que vocês vão lembrar. Então, vamos lá. Vou fazer aqui de um modo bem simples, até mais simples que o do livro. Só para a gente entender aqui como é que vai funcionar. Então, aqui, pessoal. O filtro Laplaciano, ele é bem mais simples da gente fazer ele. Eu vou colocar ele aqui do lado. Vou colocar aqui. Laplace. CV2. Ele também já vem implementado aqui. Laplaciano. E ele, basicamente, vai receber a imagem de entrada e a quantidade de bits que ele vai estar trabalhando. Então, vamos colocar direto aqui os outros bits que ele reconhece. Vai ficar um pouquinho a borda ali, um pouquinho estranho, mas vai dar para a gente entender a imagem. E vamos apresentar aqui a nossa imagem. Aqui eu vou botar o Laplace. Ok. Filtro Laplaciano. Ok. Então, vamos executar aqui. Vamos ver o que vai rolar agora aqui com essa nossa plaquinha pare. Vou botar o original aqui. Opa. Ele achou um errinho ali. Vamos lá ver. Ah, tá. Ó. Esqueci de botar aqui o CV2. Porque esse filtro aqui, essa quantidade de bits, né? Ela já vem implementada no OpenCV. Então, eu tenho que carregar o OpenCV e chamar a variável, tá? Essa variável estática aqui. Certo. Então, agora, acredito que vai funcionar. Vamos ver. Deixa eu botar na imagem original. Ok. Ó o nosso filtro Laplaciano. Ó a melhora que ele já deu. Mesmo a gente não fazendo aqueles que soubeu Y e o soubeu X, né? Então, a gente já vê que o Laplaciano já deu uma melhorada boa, né? Esse filtro aqui, ó. E vamos ver um outro filtro que é um pouco mais inteligente. Vamos ver como é que ele vai trabalhar aqui com esse outro filtro mais inteligente, que é o filtro... Canning. Filtro... Filtro não, desculpa. Detector de bordas, tá? Então, o Cameron, ele vai dizer que ele é o filtro esperto, né? Então, basicamente, ele vai fazer esse filtro aqui, ele vai fazer a combinação de várias técnicas, né? Algumas que a gente já até viu aqui no nosso curso. Então, ele vai implementar várias coisas até ele trazer o filtro para você. Então, o Cameron, o que ele vai fazer? Então, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai fazer um filtro gaussiano para suavizar a imagem e remover todos os ruídos. Então, o filtro... Veja bem, que o filtro gaussiano nós já implementamos na aula passada, ele já sabe o que é. Depois, ele encontra os gradientes de intensidade da imagem, né? Que esse aqui, ele vai fazer... Basicamente, aqui... Lá no fundo, no fundo, ele faz um sobel. Então, quando você chama o Canning, ele faz um sobel, certo? Aqui, para detectar esse sobel, ele vai detectar qual que é a direção. Daquela borda. Então, ele viu que essa borda está para cá. Então, ele já faz esses dois e aí ele vai... Já faz isso tudo embutido nele, né? Aplica o sobel duplo, né? Então, esse sobel duplo, ele vai fazer... O duplo é vertical e horizontal. Para ele detectar essas bordas. Então, ele faz, ó... Faz o gaussiano, faz o sobel e depois ele faz esse processo que ele chama de hysteris. Na realidade, isso aqui, ele faz um... Que a gente vai chamar aqui de duplo limiar, né? A gente fez já, também, um filtro que era o threshold, lembra? O threshold. O threshold, que no threshold, o que a gente faz? Determina um limiar. Ah, o threshold aqui vai ser 20. Então, tudo que é acima de 20 é branco. Tudo que é acima de... Abaixo de 20 é preto. Então, ele vai fazer esse... Esse... Esse threshold aqui. Para ele detectar as bordas fracas e fortes, né? Então, ele vai... Basicamente, ele pega ali um pixel e vai determinando... Ó, até tantos pontos, acabou a borda. Certo? Então, ele não vai... Ele vai tentar corrigir um pouco as falhas da imagem. Um exemplo é esse aqui, ó. Acho que fica melhor para a gente entender mostrando aqui, ó. Deixa eu abrir o pare. Então, veja. Se eu der muito zoom aqui na imagem, veja que bem aqui na borda, ó. Dei um zoom bem grande. Então, bem aqui na borda, ó. Ele vai ter uma parte em que esses pixels vão estar mudando a tonalidade, né? Então, ó. Do vermelho para o branco. Então, eu vou ter aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma fileira de cinco pixels aqui, que é onde ela vai fazer essa transição. Certo? E o que esse pixel faz? Ele vai pegar o pixel do meio aqui, ó. Certo? E ele vai traçar um threshold aqui. Ó. Daqui para cá, é borda. Daqui para cá, não é. Então, ele vai passar uma borda bem fininha aqui, bem no meio, ó. Tá certo? Então, essa é uma... Por isso que ele vai dizer que ele é esperto. Ele vai conseguir traçar uma borda mais fácil. E agora, como é que diminui o zoom aqui? Não, não é aqui, não. Fiz bobeira aqui para diminuir esse zoom. Vamos ver. Ah, certo. Então... Vamos lá implementar ele. Pegar aqui, Kenny. Igual. CV2. Kenny. E esse aqui é bem simples. Eu só preciso mandar para ele, ó. A imagem. Certo? Nosso IMG. E mandar os dois threshold. Certo? Ele vai ter esse limiar. Ele vai fazer nesse limiar. Para cima e para baixo. Então, eu vou mandar dois threshold. Pronto. Vou mandar aqui aleatório. 75 e 50. Certo? A gente manda aleatório o que for melhor. O que der melhor, a gente vai fazendo os test. E vamos imprimir ele aqui. Aqui vai ser o Kenny. E aqui vamos... Opa! Ok. Vamos ver aqui se esse filtro vai... Como é que ele vai funcionar aqui. Vou executar ele. Certo. Agora carregou. Então, ó. Olha a diferença do Kenny. A gente já tinha visto aqui o filtro Laplaciano, né? Já deu uma melhorada em cima do Laplaciano. Se a gente for ver no sombe ou crua, muito melhor então. Tá vendo? Então, esse Kenny, dos filtros que a gente vai ver aqui nessa aula, ele é o melhor. Você vê que ele traz uma borda bem legalzinha, né? Vamos mudar a imagem aqui pra gente ver o que é que vai acontecer. Vamos pegar aqui a... Vamos pegar aquele carrinho lá, o PIN. Vamos ver o que é que ele vai... Como é que eles vão funcionar com aquela imagem. Um pouco mais complexa, né? Um pouco mais de cores. Então, vamos executar aqui. As imagens são um pouco grandes. Essa imagem é um pouco maior. Então, veja que ele já vai demorar um pouquinho pra fazer esse filtro. Tá aqui. Beleza. Então, ó. O Kenny, veja bem que ele conseguiu traçar bem aqui as imagens, ó. Tá aqui o Laplaciano. Ficou bem legal também. O Laplaciano já tentou trazer um pouco as cores, né? E o Sobel, ele já não ficou tão bom. Mas aqui, lembrando que o Sobel, ele serve de base pra vários outros, né? Então, o Sobel aqui, no caso, ele serviu de base pra trazer o Kenny. Então, veja que o Kenny, ele achou várias outras bordas, ó. Na imagem. Já o Laplaciano, não. Então, legal. Então, essas são as bordas, né? Que a gente... O detector de borda, vocês vão implementar ele. Vejam que aqui tá de modo bem simples, ó. Então, cada um dos filtros, nós implementamos em apenas uma linha, né? Então, eu trouxe aqui pra vocês de modo mais simples do que tá aqui no livro. Tá aqui no livro, ele usou alguns passos a mais. Então, veja que ele já fez uma... Ele fez até uma gaussiana antes, ó. Pra jogar no Kenny, certo? Ele fez um tratamento, tá bom? Pra ele detectar essas bordas, etc. No nosso caso, a gente só usou o filtro mesmo, né? O detector de bordas. Mas vocês podem brincar aí, fazer aqui os exemplos do livro, ó. Que ele faz um pré-processamento antes de executar o filtro, tá bom? Então, por hoje, sobre essa aula aqui de detecção de borda, a gente vai ficar por aqui. E eu já vou deixar um pequeno trabalhinho pra vocês aí, tá bom? Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.